Se pisar na minha águia, vai sair com o pé seguindo Você mas não sabe nada onde morar o peguinho A lá das pagadas, é gaga ou vaga E caga com essa tuba, é o cubo de pegada Que não é cega, nega, bicho amado e ligou presa Ninguém tem concordo de falar na minha caga Fica um bisonego, a matéria paga Não é a minha fila cidade, é uma porca guia A lá das pagadas, é pica, se cava E pinta, mãe, acaba, vou comer chorrada Porque não é cega, nega, bicho amado e ligou presa Ninguém tem concordo de falar na minha caga E na minha caga, e na minha caga, e na minha caga Se pisar na minha águia, você tá fudido Porque os caga que comandam lá em tudo, meus amigos Fazer uma porrada, e já tá na roga Quem já tá no fogo, a boca começa toda Porque não é cega, nega, me chama de ligou presa Ninguém tem concordo de falar na minha caga Ninguém tem concordo de falar na minha caga Ninguém tem concordo de falar na minha caga E aí